...novo, terá a oportunidade, Pikachu limpou, Castan na área, Ribamar! Gol! ...do Ribamar, deu uma cavadinha, bateu pro gol, na saída do Tiepo! E aí chega a definição, confirmado o gol do Vasco! Confirmado o gol do Vasco, agora sim a comemoração do Ribamar! Teve afastado o treino... ...marcação, aí o Ribamar que é Caimoto, trouxe pro pé esquerdo, clareou, bateu, golaço! Gol! ...me dá emoção! Caimoto, trouxe pro pé esquerdo e bateu colocado com curva, tirando do Cavalheiro e o salto do goleiro é bonito, mas não alcança! ...para a área, Felipe Luiz vai subindo, toque do Henrique de cabeça pra trás, Ribamar! Gol! ...do Vasco! ...o lançamento é pro Ribamar, a condição é legal, Ribamar, Ribamar, Ribamar! ...gool! ...na direita vem cruzamento, levantou, tirou errado, peneberito falhou, toque do Ribamar! ...oji, oji, oji tem gol do Ribamar! ...ribamar, joga a bola pro gol! Voltou no Carlinhos, levanta, Thales Magno, dominou no peito, pé esquerdo, olha o toque do Ribamar! Gol do Vasco! Ribamar na cobrança, gol!